Fala galera, eu sou o Gabriel Félix e sejam muito bem-vindos a Meio Musical. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o curso A Ciência dos Acordes. É um curso voltado para aquele músico que está começando, para aquele músico intermediário e para aquele músico avançado. Muita gente, quando vai tocar uma música, vai analisar uma harmonia, vai montar um arranjo, compor, tem dúvidas em acorde. Isso é normal. Muita gente não sabe o que é um acorde sus, uma db9, qual a diferença de um diminuto para um meio diminuto, o que é um acorde com sétima menor e décima terceira. Muita gente se perde, principalmente quando vê isso em música. Não sabem como montar a ditação, qual é a função do acorde na música. E por muitas vezes também não sabem como é que é feita essa formação. Isso é terrível, isso é um tiro no pé horrível. Principalmente para aquele músico que quer evoluir, quer aprender mais, quer fazer diferença com a sua música. Muita gente que toca na igreja, muita gente que tem banda, muita gente que compõe, vai se dar muito bem nesse treinamento. Por quê? Eu vou abordar todos os tipos de acorde. Eu vou começar desde o basicão, com conteúdo bem mastigado, acordes maiores, menores. Eu vou avançando. Vou trabalhar para o acordes, vou trabalhar acordes com sétima. Qual a diferença de uma sétima menor para uma sétima maior, qual é o intervalo musical que faz essa mudança toda. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. A metodologia que eu estou usando é a mesma que eu aprendi lá fora, na California College of Music. Então é um conteúdo super mastigado, explicado de uma forma, de uma didática bem simples, para que qualquer músico de qualquer nível consiga aprender esse conteúdo. Certo? Eu vou trabalhar vários tipos, como eu falei de acordes, vou trabalhar os alterados também. A gente vai entender a função desses acordes alterados em uma música. Vai entender as principais digitações na hora de se montar, escolher. Isso vai ajudar até muita gente a tocar músicas de ouvido, tentar achar aquela sonoridade específica daquela música. Isso vai ajudar pra caramba. Vou trabalhar também acordes diminuto, meio diminuto, acordes com décima primeira, acordes com décima terceira. O Jimi Hendrix, o sustenido nove. Muita coisa legal por aí. Eu vou disponibilizar poucas vagas, porque eu gosto de dar total atenção para os meus alunos. Vamos supor que eu abra 100 vagas. Eu receber 100 novos alunos do dia pra noite, eu fico maluco, como é que eu vou tirar dúvida de tanta gente? E um aluno me mandar uma pergunta por dia, eu tô ferrado. Vou passar o dia todo no WhatsApp ou no e-mail tirando dúvida. Então eu vou limitar isso pra poucas vagas. Esse curso terá apenas poucas vagas por esse motivo. Eu gosto de tirar dúvida, gosto de ficar, né, puxando o pé. Passo diversos exercícios nesse treinamento. Então não ache que vai ser um treinamento que você vai sentar o bumbum na cadeira e vai só assistir vídeo. Não! Vai ter que trabalhar com o instrumento, vai ter que tocar, vai fazer diversos exercícios dos nossos materiais complementares e das apostivas. Não, não é um curso fácil. Se você tá esperando moleza, desculpa, não é pra você, né. Fique com essas aulinhas aí sem foco e sem sentido na internet que você vai perder seu tempo. Mas, infelizmente, tem gente que prefere assim. Esse curso realmente pro pessoal que quer evoluir, que quer aprender de verdade. Eu vou disponibilizar também alguns bônus que vai ficar disponível no site. Eu não vou falar sobre eles agora, eu vou deixar lá de surpresa no site. Se você tiver interesse em realmente se inscrever, o link tá aqui na descrição desse vídeo, certo? Você pode se inscrever direto por lá, ver o depoimento dos alunos que já fazem parte da Meio Musical, né. Vão falar um pouco mais sobre a nossa metodologia, o que que eles acham dos cursos, né. Nós temos diversos cursos. Eu acho que é legal vocês darem uma olhada nesses depoimentos, até pra ver mais o lado do aluno, né. Eu falando assim, sou professor, né, é complicado. Mas, você, ouvindo isso de um aluno, eu acho que é mais interessante, certo? Eu vou deixar também, como todo o curso da Meio Musical, 7 dias de garantia. O que que seria isso? Você pode testar o curso. Caso você, né, não seja aquilo que você esperou, eu devolvo seu investimento. Sem problema nenhum, ok? Eu quero que os alunos, né, sejam honestos comigo, honestos consigo mesmo e aprendam cada vez mais. Se você achar que esse curso não é pra você, eu devolvo seu investimento sem problema nenhum, certo? Mas é aquilo, entrar, vai ter que praticar, vai ter que estudar. E eu vou cobrar, fico no pé, tá? Além de cobrar, ficar no pé e ter todo esse material, tanto das videoaulas disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, eu terei, vou fazer especialmente algumas aulas ao vivo, certo? Então, espero aí que vocês gostem e aproveitem muito esse curso. As inscrições estão no site, as vagas são limitadas. Fico por aqui, muito obrigado.